senhoras e senhores sejam bem-vindos maravilhosa tarde para você depois de uma tarde de uma manhã cheia de chuva uma tardezinha cheia de chuva nós começamos agora o nosso webinário aqui em Brasília nós corremos um sofremos com uma coisa choveu ou pareceu que a chuva tá vindo lá no Ceará Brasília para de funcionar a internet é incrível tá a gente tem uma internet aqui maravilhosa de boa de uma velocidade muito boa mas fingiu que vai chover se alguém falar perto do roteado assim vai chover ela trava ali ela se esconde parece uma tartaruga ela some ali fica lá dentro da caixinha dela e não sai mais tá mas isso não tem problema importante que a gente tá aqui agora vai ser um prazer fazer essa live com você hoje nós estamos nesse webinário não é nem uma live aqui é um webinário exclusivo para você que é meu aluno da batata empreendedora de qualquer um dos cursos hoje nós vamos falar para falar sobre desenvolvimento de produto eu trouxe uma ideia nova para você aplicar também aí no seu projeto na sua batataria você que tem um negócio de batatas espirais você que tem um negócio de batata chips você que tá aqui é do programa jornal da batata holandes que já montou uma batataria profissional ali já montou uma batataria original também então dentro desse quesito você vai ter a oportunidade de conhecer é um prato que a gente já trabalha com ele algum tempo algumas tendências que você pode estar oferecendo no mercado aí também que a galera me pede muito então já vou resolver isso de uma vez por todas aqui para vocês tá bom então o tema da live de hoje é é da live não do nosso webinário de hoje é desenvolvimento de produtos beleza então nós vamos fazer o pacar quebrou alguma coisa ali mas beleza é desenvolvimento de produtos então é só uma coisa que a galera me solicita muito rápido queria aprender fazer a batata espiral para vender congelado tem pessoas na minha cidade que pedem e não sabe como é que eu faço para poder deixar essa batata bem sequinha crocante fazer um processo ali será que realmente é possível a gente trabalhar com essa batata espiral produzindo e vendendo atacado cliente fritar na hora que chegar para vender para o seu cliente lá no restaurante na lanchonete ou até para mesmo para levar para a própria casa dele então quer dizer para você que sim é simplesmente possível você trabalhar com essa batata na 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 acho eu tomar outro ó se trabalhar com essa batata no modelo de atacado também congelada batata e isso é muito legal tá bom a gente vai estar com os comentários então deixa eu falar beleza então beleza então é sim possível você fazer isso com suas batatas espirais também já temos um formato novo para apresentar você já nos próximos dias para fazer isso com batata chips você consegue trabalhar com batata chips congelada também comercializar congelada igual a gente compra ali a batata palito e isso é muito legal tá bom agora como vender batata espiral congelada esse formato de batata espiral congelada é mais uma das opções de desenvolvimento de produto que você pode colocar é na sua batataria pode colocar ali no seu cardápio para poder entregar é o seu cliente tá certo ou seja você vai desenvolvendo ali a de uma engenharia de cardápio maior tá você vai apresentando a linha de cardápio é maior para sua clientela tá bom então olha só nós vamos falar sobre batata chips hoje é batata palito o pessoal do programa jornada batatolândia amanhã nós vamos estar na aula de batata palito certo nós vamos falar sobre como trabalhar com batata palito congelada como é que você vai deixar essa batata palito congelada fazendo os processos primários dela na aula da técnica batata sem utilização de gordura trabalhando com a batata para congelamento sem a utilização de gordura o processo de branqueamento direto ok então vamos lá seguinte essa hora de amanhã são as três horas então você que não faz parte do curso do será as três horas não será as 16 e 30 amanhã 15 horas eu vou estar com o pessoal do batata chips batata palha suíça e espiral aqui beleza de de 15 até as 14 e 20 às 16 e 20 16 e 20 16 e 20 16 e 30 a gente começa a aula com o pessoal da batata palito jornada batatolândia aí você já vai começar a conhecer todo esse processo pessoal do jornada batatolândia pode participar de todas as outras aulas porque você já participou do meu programa completo vocês têm acesso a todas as minhas receitas as todos os pratos que eu tenho disponível dentro do programa jornada batatolândia tá certo é rafa mas eu sou lado da faculdade da batata como é que eu faço então vocês não precisam participar dessas aulas porque a gente já tem os nossos encontros onde você vai aprender isso tá inclusive tudo isso que a gente está apresentando que já tem lá disponível para você mas se você quiser participar vocês vão ser sempre bem-vindos aqui se você tá assistindo essa live aqui que você já está participando né então vamos lá como vender batata espiral congelada como é que é feito esse processo da batata espiral congelada então o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje são inovações que vocês podem trabalhar no mercado se existe uma coisa que às vezes na hora que a gente está trabalhando pode causar uma certa dificuldade é você não ter a batata prontinha ali e demorar um pouquinho no processo de preparo dessa batata já cortada que só seria legal pegar agora batata palita a gente só pega joga no cestinho e vai para a fritura e está tudo pronto começa a comercializar o nosso produto é eu não sei se meu áudio está bom pessoal confirma se o áudio está bom aí para mim só me dá um me avisa aqui tá bom tá ruim porque eu esqueci mais uma vez de ligar o microfone para poder falar com você se tiver ruim eu ligo o microfone agora e fica mais fácil assim não precisa nem ficar gritando aqui eu já tô gritando porque esqueci do microfone ó eu vou ligar esse treino ó deixa eu segura aí galera vamos ver se melhora tá se não ficar melhor aí vocês me avisam aqui que eu já fica de novo opa só um teste funcionando aí então vamos lá processo de preparo da batata espiral congelada foi um comprometimento que eu tive com vocês ontem é então eu vou apresentar algumas ideias de que vocês podem estar implementando aí na engenharia de cardápio de vocês então como é que é isso batata espiral congelada você pode comercializar essa batata espiral congelada de diversas formas quando eu comecei meu negócio aí trabalhava sozinho montava as barraquinhas ali eu tive que descobrir é um processo de preparo porque eu não conseguia gente para trabalhar entendeu é opa já ficou bem melhor o áudio então beleza ficou bom é eu tinha dificuldade de conseguir algumas pessoas para trabalharem para trabalhar comigo né e isso geravam uma série de problemas porque quando você tá na barraquinha de trabalhando é possível começar as atividades sozinho sim é simplesmente possível você consegue fazer sem qualquer dificuldade mas para acelerar o seu processo se você tiver uma demanda de venda muito grande aí você começa a sofrer nisso aí dá para você fazer dá mas se você tiver alguém para poder te ajudar no processo de preparo ali vai resolver muitos seus impasses então o que eu comecei a fazer em vez de ter que pegar a batata selecionar perfurar encaixar palito encaixar na máquina fazer o corte depois levar para a imersão falei pô eu poderia tentar fazer isso de uma forma diferenciada nessa época eu não sabia fazer batata palito ainda é congelada mas já trabalhava já trabalhava não sabia fazer batata palito em natura e eu trabalhava com batatas congeladas igual talvez alguns de vocês trabalham ainda né comprava no supermercado aí colocava ali aquela batata congelada estragando minha gordura fazendo produtos de ruim para caramba então isso gerava alguma dificuldade para mim porque eu perdi na qualidade mas como eu já estava fazendo e não dava tempo de cuidar de tudo isso para fazer todo esse processo da montagem da espiral aqui me tomava tempo demais e desgaste então pensei poxa será que não tem um jeito de fazer essa batata espiral ficar congelada também para comercializar só trago aqui prontinho nas caixas de isopor já estou lotado de caixa de isopor aqui mesmo então é só pegar ali e encaixar na gordura aqui já congeladinha e fazer o trabalho e não tinha clareza nessa época ainda a técnica avatar não tinha é tanta eficiência assim nos meus negócios né aí que que aconteceu eu comecei a tentar estudar tentar criar um prato onde eu conseguisse é fazer essa batata espiral é de congelada e em várias testes centenas de testes aí consegui encontrar um ponto correto para a gente trabalhar com essa batata o segredo técnica avatar é nada diferente técnica eu só não tinha clareza sobre a minha própria técnica não sabia que essa técnica poderia funcionar tão bem e aí eu acabei deixando de explorar esse processo um pouquinho mais quando eu fiz isso facilitou muito a minha vida porque eu ia com aquelas caixas de grandona de isopor cheia de batata espiral tudo congelado ali dentro e na hora do preparo era só tirar da caixa fritar tirar da caixa fritar e funcionou por um bom tempo até então assim que que a nossa nossa base de informação aqui hoje é se você vai trabalhar sozinho quiser fazer um negócio um pouquinho mais rápido vou pegar um evento específico e não quer ter tanto trabalho de produção na hora que às vezes precisa de água quer facilitar sua demanda ou até mesmo a produção se você vai colocar um colaborador para trabalhar e que aquele trabalho com seu ponto ideal sempre você consegue fazer essa produção dessa batata congelada e entrega para ele trabalhar nas festinhas ali assim sucessivamente beleza então é essa foi a primeira coisa que eu levei em consideração eu expandi isso aí mas também isso afetou muito no meu negócio é na na questão de desperdício também então o que tudo que a gente vai falar aqui eu quero que vocês já comecem a olhar a longo prazo esse processo de desenvolvimento desse formato tá é legal interessante desde que você utilize essa essa esse formato da batata congelada no seu empreendimento e você comercialize isso para as outras pessoas ou seja lanchonetes restaurantes é bares pessoas que trabalham com qualquer tipo de porção e que tem um fritador uma fritadeira na sua loja é eles vão conseguir fazer essa produção aí da batata espiral congelada tá certo então como é que é feito isso aí a batata pode ser trabalhada com qualquer um formato ou seja asterix binge é baraca inglesa batata lavada não importa qualquer uma das batatas o processo de preparo para o congelamento ou seja processo de branqueamento essa batata é o mesmo não há diferença não há qualquer diferença beleza então já vamos entender isso rafa mas aqui não tem asterix não tem césar na minha cidade vamos parar com esse inferno dessa informação dá para trabalhar com outra pelo amor de jesus cristo hoje eu já tive quase que bater em três batateiros aqui porque não estão montando o negócio porque não acha asterix na na bendita da cidade deles e aí eles não estão fazendo nenhuma atividade estão ficando dentro de casa lá torrando meu saco aqui porque não tem batata asterix então batateiros pelo amor de qualquer espécie de tubérculo basta você aplicar o que tem que ser aplicado é só fazer e se tiver alguma modificação é temperatura sobe mais ou desce mais só tem dois caminhos ou sobe a temperatura ou baixa a temperatura acabou se se subir tá ficando mais queimada abaixa a porra da temperatura tá resolvido não tem muita conversa é só isso que precisa ser feito tá bom então vamos lá processo de congelamento é eu vou mostrar o processo de congelamento vocês já na próxima aula tá bom nós teremos uma aula de processo de preparo eu vou fazer o preparo das batatas ao vivo para vocês vocês vão estar ao vivo aí do lado da tela eu do lado da tela de cá e nós vamos fazendo o processo juntos aqui porque a intenção é que o seu que o meu resultado gerado aqui é seja o mesmo gerado aí com vocês então hoje ainda você já vai ter que começar aplicar esse processo aqui se você quiser fazer essa batata em modelagem congelada já para a gente testar na próxima aula quando que vai ser a próxima aula amanhã amanhã nós estaremos aqui juntos fazendo batata frita batata ao vivo tá bom ao vivo para vocês eu também farei essa aula ao vivo lá no youtube no instagram no facebook para os outros batateiros dentro de tudo você já tem uma ser arsenal aí de informações para poder facilitar isso então vamos falar de processo de preparo agora então processo de preparo começa da seguinte forma o processo de preparo dessa batata para congelamento da espiral começamos com branqueamento primeiro passo é branquear a sua batata é fazer o branqueamento o que é branqueamento esse é o nome técnico que a gente que se dá na batata para não chamar de congelamento ou seja é quer dizer de cozimento todas as batatas qualquer legume vegetal que vai ser venha a ser congelado que nem se encontra é brócolis couve-flor lentilha ervilha milho tudo isso que vai ser congelado qualquer vegetal cenoura que vai ser congelado eles precisam passar por processo de branqueamento qualquer alimento vivo que foi tirado da terra ali que vai para a geladeira para o respirador precisa passar pelo congelamento e como é que é feito isso aí no processo de branqueamento para congelar tem que branquear a gente vai cozinhar esses vegetais antes de levar para a geladeira tá então olha só no nosso caso aqui das batatas nós temos alguns quesitos para levar em consideração o branqueamento da batata espiral como uma batata um pouquinho mais delicada ela vai ser encaixada no palito é ela vai ser cortada em um formato espiral nós precisamos entender dois formatos formatos de processo de branqueamento o primeiro é antes do corte ou você pode fazer depois do corte ambos vão funcionar eu só preciso que você tome decisões em cima disso no que é mais fácil para a sua produção tá bom a sua produção é quem vai decidir se é melhor ou se é pior porque vocês decidem comprar equipamento de qualquer tipo de jeito vocês encontram pela internet alguns aqui primeiro que viu lá ou mais barato que achou pela frente saiu adquirindo ali equipamento certo então fica complexo eu te dizer um pouquinho qual é a máquina que vai dar certo eu não sei com quem está falando se foi o caique ou se foi com o arthur é ele tem uma máquina aquela porra daquela máquina branca que aquela máquina abençoada na verdade que ela estraga a batata de um monte de gente e se você fizer o branqueamento dessa batata e colocar essa batata já branqueada é no no naquele cortador ele vai destruir sua batata na mesma hora só que se você fizer esse branqueamento primeiro fizesse esse corte primeiro depois branquear ela pode facilitar é ele pode como é que é expandir muito o buraco do corte tá bom então são duas coisas rafa qual que é a melhor eu não sei eu não sei nisso você vai ter que testar você vai ter dois caminhos branquear antes do corte e branquear depois do corte qual vai ficar melhor para mim eu não sei você vai ter que testar essas duas fases para descobrir qual é a melhor habilidade até para você verificar a montagem que está funcionando melhor o que que não está por conta dessa coisa de equipamento com o equipamento de uma marca que a gente não sabe isso pode estar é dificulta posso falar informação que não vai funcionar para você então entendido sei segundo passo processo de espessura do corte ou seja se nós vamos branquear essa batata fazer um cozimento dessa batata nós teremos uma massa né essa massa ela vai se desidratando é junto com o cozimento então olha só para o processo de congelamento dessa batata espiral para branquear nós vamos ter que fazer uma espessura mais grossa tá bom como é que essa espessura mais grossa para fazer a fritura direto cortou na máquina já foi para a fritura nós precisamos ali ter uma medida de 20 folhinhas de papel pegamos 20 folhinhas de papel colocamos ali e nós temos a medida exata correta da espessura dessa batata ponto é só isso aí na verdade agora se nós vamos trabalhar com essa batata é um branqueamento que que precisa ter essa espessura precisa ser maior independente se o branqueamento foi feito antes se esse branqueamento foi feito depois não há diferença o corte dessa batata de 20 centímetros de 20 folhinhas mas passa a ser agora de 30 folhinhas ok se saiu você sai de 20 para 30 somente rápido você tá dizendo que agora eu tenho que fritar a batata espiral em 30 folhinhas pelo amor de jesus gente não é é só se você for branquear essa batata na hora que você fizer o corte você vai recalibrar a sua máquina pega uma máquina de batata espiral para mim por favor você vai pegar a calibragem dessa máquina e aumentar para a espessura de 30 folhinhas porque essa batata ela vai ter uma expansão ela desidrata e reidrata ou seja ela perde amido e depois ela encharca de água e nesse encharcamento com a água ali essa essa batata esse chips ele vai expandir só que na hora que tiver na fritura ele vai descer novamente se essa batata for cozida na mesa fizer feito branqueamento com 20 folhinhas na hora que ela perder a água na fritura vai virar um tipo uma folhinha de papel mesmo de tão fina porque de tão desidratada que essa batata fica e isso pode se tornar um problema para você porque você fica com um chips uma batata espiral além de horrível ela não tem muito sabor então a gente precisa de um pouquinho de massa ok então nós vamos para uma espessura mais grossa 30 folhinhas a partir de agora eu espero que você esteja anotando tudo isso aí ok eu vou respondendo para vocês aqui vou lendo os comentários de vocês por pra um pra gente não fugir muito do contexto aí depois a gente chega no outro assunto a gente responde as perguntas daquele assunto ok então Débora Sarmento seja muito bem vinda Débora é dona da rainha das batatas a batataria rainha das batatas fica em São Paulo e tem também no Rio de Janeiro são duas batatarias ela e a mãe né então é você que não conhece vai lá no Facebook no Instagram procura lá rainha das batatas dá um uma curtida coloca lá hashtag é aluno batata empreendedora só para a gente saber de onde a galera é está vindo beleza então vamos lá é show de bola obrigado tá bom então vamos lá é o Kaique falou você vai mostrar como fazer o processo congelamento das batatas sim amanhã nós vamos fazer todo esse processo só que até amanhã vocês já podem fazer aí todos vocês independente do maquinário que vocês têm é fazer esse processo desde já prepara vou ensinar aqui para vocês dois processos de branqueamento diferente pega aí cinco batatas faz cinco batatas para cada um dez batatas para cada um para que a gente possa testar amanhã porque amanhã no processo de preparo não dá para a gente tô falando muito alto aqui tá né eu acho que eu tô gritando muito acho que eu tava sem microfone acabei esquecendo é vamos lá o que que ele perguntou ao congelamento se chegar amanhã Kaique nós não temos como fazer esse preparo esse branqueamento e congelar essa batata na mesma hora ela não vai congelar vai levar alguma uma hora duas horas aí e nós não teremos esse tempo nós teremos uma hora e 20 minutos de aula tá bom então não dá para fazer congelamento por isso você vai fazer esse processo de preparo agora e amanhã nós vamos utilizar esse essa batata já pronta beleza gente nós estamos fazendo teste não precisa pegar uma saca de batata 25 kg de batata e fazer isso é só para você testar quanto mais informação você tiver se uma hora você acaba comprando uma saca de batata que essas batatas estejam muito velhas por exemplo ou se essa batata tiver verde você vai lá faz um branqueamento que essa batata ficar gostosa de novo você não perde o seu produto pronto a rafinha as batatas estão estragando ali vai lá faz um branqueamento nela congela essa parada não dá para fazer em atacada agora porque qualquer coisa pode ter acontecido faça o branqueamento frita batata congela essa batata que ela fica para você reutilizar mais para frente essa batata congelada ela tem uma validade de até 90 dias tá bom então você pode utilizar esse esse formato aqui para não ter perda outra coisa batata veio na saca ali muito verde você não sabia disso não tinha percebido é coloca aquela outra cadeirinha aqui para mim por favor é você não tinha percebido que a saca tava com batata muito verde o que aconteceu automaticamente você tem ali uma batata que vai ter que esperar senão ela libera muita ela queima gordura muito rápido por conta da liberação da água dela e diante a partir disso você perde os seus produtos né deu certo tá então beleza então em cima disso aí você já vai você pode correr o risco de perder os seus produtos então você tem essas duas coisas para poder tá fazendo com essa batata aí é sem qualquer dificuldade é espessura mais grossa então beleza nós vamos falar agora sobre os processos de branqueamento nós vamos trabalhar dois processos de branqueamento um vai ser um processo de branqueamento direto com água e outro é um processo de branqueamento com pré fritura são dois completamente diferentes ok então vamos lá primeira coisa o branqueamento é o que você vai aquecer a água e colocar sua batata batata ali dentro você vai colocar sua batata deixa eu ver se desse um pouquinho mais aqui não derrube meu telefone não caramba peraí galera eita tomara que não derrube meu telefone fui mexendo essa parada aqui agora vamos lá é então vamos lá é deixa eu ver se ficou alguma outra dúvida aqui antes da gente pular bom entendeu caique foi minha máquina está uma merda tá trocar isso aí caique o meu já está expandindo sem fazer isso show de bola cara graças a deus tô orgulhoso de você cair é isso aí cara ó vocês estão vendo só a ponta do iceberg esse negócio vai destruir aí vocês vão montar tudo um negócio louco demais na cidade vocês implementar já engenharia de cardápio viu senhor caique é minhas batatas ficam deitando é tem alguma coisa errada aí eu acho que é porque a gente pode falar sobre isso lá na sala de aula não vamos tratar sobre isso agora não mas daqui a pouco eu respondo pega essa pergunta minha batata está deitando eu vou responder daqui a pouco que a gente falar sobre branqueamento eu respondo pra você amanhã já vou comprar sua máquina beleza compra amanhã inclusive hoje é quinta amanhã é o último dia para vocês é que estão assistindo esse vídeo agora amanhã sexta-feira dia 13 do 3 de 2020 é o último dia para vocês comprarem cortador de batata espiral com desconto de por apenas 299 mais frete ok então vai lá que já estão ganhando praticamente frete grátis aí a máquina com três cortes espiral espiral dog e a é bom é vamos lá a deborah falou o branqueamento serve para espiral e palito deborah eu não vou focar em batata palito aqui hoje é só vamos falar de batata espiral amanhã nós vamos ter uma aula específica para batata palito então se eu trouxer essa informação para cá vai ter um monte de batateiro cabeça de batata aqui enchendo saco fazendo um monte de bagunça aí estragando produto de perdendo dinheiro então nós não vamos focar nisso vamos focar só em espiral amanhã você vai ter uma aula completaça muito louca essa aula de amanhã para falar simplesmente sobre batata palito ok então vamos lá primeiro processo de branqueamento que nós vamos falar agora primeiro esse processo de branqueamento nós vamos fazer ele não tem fritura ele é a base de água só isso mais nada ok então como é que é feito isso o branqueamento pessoal é um cozimento dessa batata e como é que você vai fazer isso você pode utilizar os seus próprios equipamentos a sua própria fritadeira o seu tacho de merda que você deve ter ou o seu fritador excepcional tá bom você pode utilizar qualquer um desses três se você trabalha com tacho tá na hora de você se profissionalizar se você trabalha com fritadeira tá na hora de você se profissionalizar ok então vamos lá pegar o seu fritador ali e trabalhar com ele para fazer esse branqueamento Rafa posso fazer no fogão da minha casa pode só que gasta muito tempo muito gás você não tem se você tiver umas bacias muito grandona aí tá beleza fora isso é melhor que você faça no seu próprio fritador você vai aquecer a água ali para poder trabalhar beleza pegou o fritador encheu de água lá na cuba do seu fritador então o que nós vamos fazer agora colocar fazer o primeiro processo de branqueamento que é o que cozinhar essa batata então que que você vai fazer colocou a água no na cuba só água e você vai colocar essa água para aquecer precisa de muita água Rafael eu não sei a quantidade do tamanho da sua cuba dentre tudo você só precisa cobrir as batatas que estão ali dentro mais nada mais nada além disso eu não te aconselho fazer com uma quantidade muito grande é eu no seu lugar acho que eu faria só de um quilo em um quilo porque é muito rápido o processo de preparo ali e desse cozimento do branqueamento aqui então falei de um quilo em um quilo por conta que eu utilizo hoje fritadores menores eu não utilizo mais fritadores grandões para ter mais agilidade e assim sucessivamente quando que é o ponto correto de colocar essa essa batata não enche esse trem a altura não e lembrando de uma coisa se você colocar a água ali até a metade depois você colocar a batata dentro se a quantidade de você colocar for maior do que a que a quantidade de água ele vai derramar ali de água como se fosse de gordura também então tome cuidado que nós vamos colocar as batatas inteiras ali dentro ok fechado então olha só tome cuidado com isso pelo amor de jesus cristo ele colocando as batatas e não colocar menos que a quantidade normal então faça a quantidade de água que vai cobrir as batatas não precisa de muito temperatura dessa dessa água para fazer esse cozimento da batata só precisa estar em ponto de ebulição que que é ponto de ebulição ela vai esquentar essa água e lá no fundo vai dar um monte de bolinhas vai encher de bolinhas para ela começar a ferver só que antes dela começar a ferver é quando ela estiver no ponto de ebulição gerou as bolinhas você sabe que daqui a um minuto ela vai começar a ferver não importa se seu fritador sua fritadeira elétrica ou a gás ambas fazem a mesma forma quando deu as bolinhas para começar a ferver fazer é hora de você colocar as batatas ali dentro agora vem um grande por um grande uma coisa muito interessante aqui em cima disso as batatas elas têm entendido aqui pessoal tá claro ficou claro que é necessário para colocar ficou assim entendeu isso então beleza é a batata é hora de você colocar só que aí existem batatas de vários tipos de tamanho uma grandona uma pequenininha e aí você vai ter que ter clareza em cima disso quando que eu sei que a batata está no ponto correto o tempo que você precisa fazer de branqueamento é de dois a três minutos não precisa nada além disso de dois a três minutos dessa batata no cozimento pronto é só isso tá bom é só isso mais rápido se tiver uma batata muito grande e aí você vai precisar de um tempo maior para essa batata ok só isso você precisa de um tempo maior essa batata a intenção é que essa batata fica cozida mais dura ela não é para ficar cozida mole nem para ficar crua e lembrando que o cozimento dela ele pode cozinhar só nas nas beiradas e nos e no centro ficar cru e no centro depois de você fritar vai ficar com aquele meio ali com aparência de que foi queimada essa batata ok então normalmente o tempo de fritura de de branqueamento é de dois a três minutos só que aí você vai tirar a batata e vai cortar uma delas ali vai ser perdido para você verificar se já está no ponto de cozimento assim você vai ter clareza de quanto tempo precisa porque se você tem tacho você vai levar um tempo vai dar mais do que três minutos se você tem fritadeira também vai levar mais que três minutos se você tem um fritador aí você vai trabalhar somente de dois a três minutos beleza mas se a batata for muito grande você vai precisar estender esse tempo um pouquinho que a gente tá fazendo cozimento de uma massa inteira ok tá claro para vocês entendido então beleza o tempo é esse daí outra coisa que vocês podem fazer é melhor deixa eu responder uma pergunta antes rafa se eu tiver batata aqui que foi cortada no meio essa batata foi cortada um pedaço eu posso fazer isso também pode fazer isso também tá bom não tem nenhum problema dentre tudo se você teve sobra de um dia para o outro e precisa guardar essas sobras se você já tem batata que estão cortadas nessa forma existe um outro processo então você vai fazer o branqueamento das batatas inteiras fez com ela inteira e depois depois você terminou com todas as batatas inteiras com casca ali prontinha você ou sem casca também não tem problema você vai peraí só com casca só com casca fez o branqueamento das batatas com casca se tem outros que estão sem casca ou essas batatas estão cortadas e precisou tirar um pedaço para qualquer outra coisa você vai fazer esse branqueamento do mesmo jeito porém você vai precisar para cada um litro de óleo para cada um litro de água você vai precisar de 200 ml de leite para cada um litro de água você vai precisar de 200 ml de leite porque a partir do momento que você cortou essa essa batata que a lâmina ali de ferro de inox é sei lá de qualquer coisa que tenha passado ela teve contato com o oxigênio com o vento ali mesmo que você cortou já fez assim já jogou ali dentro se ela teve contato com qualquer tipo de lâmina metálica ou de inox ela vai oxidar se você fizer o branqueamento depois você vai chegar lá essa batata vai estar completamente vermelha vai estar sangrando ou ela já vai estar cinza ou empreiteada só isso que vai acontecer então para que isso não aconteça para gente ter esse corte na na questão da lâmina você tem que fazer o branqueamento para cada um litro de água você colocar 200 ml de leite pronto igual você já vem lá no treinamento só que agora é no fogo tá bom rafa mas vai ficar um cheiro esquisito vai ficar um cheiro azedo dessa porra mas tem que fazer desse jeito mesmo não tem e você não perde o produto só que no ato da fritura eu sinceramente eu gosto quando a batata ela não tem gosto de leite mas fica um gosto diferente que até hoje meu yumi não conseguiu é um não sei lá não consegui decifrar o que que é eu sei que é leite mas ela tem um gosto de outra coisa ali sinceramente eu acho que fica gostoso então se você já quiser fazer esse teste também pode fazer ali pronto esse é o primeiro processo de branqueamento alguma dúvida compartilha aqui nos comentários por favor se for do processo de branqueamento do primário se lá na frente você tiver em dúvida sobre o processo primário ou de secundário toda pergunta que você for fazendo no começo da pergunta já coloca lá hashtag 1 que aí eu vou saber que é do primeiro processo hashtag 2 eu vou saber que é do segundo processo de preparo ok fechado dúvida tem dúvida cadê tem ninguém falando nada que massa eu já respondi essa daí já é então vamos lá vamos dar continuidade aqui esse foi o primeiro processo de branqueamento que nós fizemos tá com base de água tá com base na água ok tá resolvido pode tá valeu esse é o primeiro processo vamos pro segundo processo de branqueamento da batata só que agora nós vamos trabalhar com uma pré fritura dessa batata pré fritura que que é isso é o branqueamento na prática funciona da seguinte forma com a pré fritura primeiro temperatura de fritura agora é como se você fosse preparar essas batatas tá bom a ideia aqui como se você fosse fazer uma preparação dessas batatas porém no processo de pré fritura da batata espiral nós quer dizer no processo de preparo da batata espiral nós trabalhamos com a temperatura com a quantidade de óleo que só precisa ser um centímetro ou um dedo acima do palito não é verdade agora eu preciso que essa essa gordura esteja pelo menos a dois dedos acima do palito ponto tá ok fritura direta que a gente aprende lá na técnica batata com batata espiral colocou na gordura deixa fritar fica pronto né agora se a gente vai estar trabalhando com essa batata para um preparo de branqueamento com pré fritura eu preciso que você vai necessitar que a quantidade de gordura esteja cubra dois dedos acima da batata já cortada batata já está montada ali consegue montar um espiral pra mim tá ela precisa estar na sua cuba ali no seu no seu equipamento no seu fritador dois dedos acima da da batata de gordura porque a nossa intenção aqui é cozimento não é fritura então você vai ter um consumo maior de de óleo vai mas é um consumo rápido você não perde essa gordura nem a médio nem a longo prazo essa gordura pode ser reutilizada depois depois se for fazer a fritura você pode retirar deixar só a quantidade necessária e assim sucessivamente ok dois dedos acima da batata tá resolvido a batata vai para a imersão qual é a temperatura que a gente vai fazer esse cozimento da batata no óleo 140 graus tá 140 graus coloca ali 140 graus rafa mas eu tenho tacho compra um termômetro enfia ali ou em vez de gastar dinheiro com termômetro compra já um fritador que é elétrico que já vai colocar tudo na temperatura certinho ali já tá bom é outra coisa vamos lá você vai colocar essa batata ali dentro e fazer esse processo ah tá pessoal olha só não tem problema vocês trabalharem com termômetro tá bom pode ser aquele termômetro de imersão pode ser o termômetro a laser não tem nenhum problema qualquer um deles vai funcionar só que tem que trabalhar com ele a 140 graus então tomem cuidado você que tá trabalhando com a utilização de 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 gás ele tem muita variação o o fritador ele tem muita variação não é um problema mas ele tem variação então você tem que equilibrar ele ali aumenta um pouquinho depois abaixo depois aumenta um pouquinho você vai ficar calibrando ali o tempo todo para que ele mantenha-se na temperatura de 140 graus ali e é coisa rápida também quanto tempo rafael que ela vai ficar nessa imersão ali essa batata o tempo de amolecer a batata você só precisa amolecer essa batata quando a batata começar o cozimento ficou mole hein que nem o Kaique estava falando aqui ah minhas batatas estão ficando deitadas quando você viu que a batata está começando a ficar deitada é porque ela já entrou no processo de cozimento beleza? entrou no processo de cozimento aí essa batata já está no ponto para ser retirada esse processo de fritura ele é só para cozinhar a batata só que no óleo tá bom? para fritar e cozinhar no óleo é só isso tá bom? diferente do primeiro processo primeiro o primeiro branqueamento na água que nós ensinamos esse é feito no óleo ponto beleza é só isso é e aí para esse processo aqui que nós estamos falando essa batata já precisa estar cortada eu esqueci de colocar e de apresentar isso para vocês não é para pegar aqui no primeiro processo nós podemos fazer essa batata é com cozimento dela ela já cortada em espiral o formato em espiral não precisa estar em palito não é esse ó cortada em espiral espirolada cortada em espiral ela vai estar cortada em espiral mas está fechada né toda fechadinha ali ela espirolada ela vai estar montada no palito existem essas duas diferenças lá em cima a gente falou para fazer o cozimento na água essa batata inteira no segundo processo nós temos que fazer esse processo com essa batata já cortada e já no palito ok pessoal já tem que ser cortada e no palito alguma dúvida manda aí meu Deus vai rolar uma demissão aqui pessoal uai uma ponta passa aqui para dentro não fora de quem daqui gente acredita numa coisa dessa pessoa não sabe mais como é que monta batata espiral ó colocou puxa aí colocou encaixou pronto tá pronto aí passe lá no RH viu mas vamos lá é essa máquina aqui foi a primeira máquina que a batata legal fabricou para mim isso lá em dois mil e dois mil e quinze 15 não foi 15 ou 2016 eu acho é 15 e 16 eu acho foi a primeira máquina que eles fizeram para mim ali ah queremos fazer com a sua marca tá arranhos viado pegaram e colocar a marca deles para mandar aqui para mim muita sacanagem mas tem problema não vamos lá é continuando aqui pessoal feito essa batata ali colocou fez o cozimento na gordura certo porque ali é uma pré fritura porque tem gordura tá fritando beleza então é isso é o tempo de amolecer essa batata amolecer o tiro e ela vai para o descanso ok eu acredito que amanhã eu consiga ter um expositorzinho que eu tinha para poder deixar essa batata descansar na na antes de colocar no freezer porque eu trabalhava com ela deitada então olha só duas formas que você tem para fazer fez a pré fritura tira essa batata e coloca ela ensino deitada ali como é que eu vou ensinar essa porra aqui agora é é o seguinte você vai ter uma aço cadê me dessa batata aí logo vamos tá demorando muito já ah pelo amor de deus monta essa batata com decência é aí que que acontece vou mostrar para vocês aqui como é que vocês podem estar fazendo armazenamento dessa batata pessoal tirou fez esse processo de fritura acabou tá pronto é só isso não tem mais nada para ser feito não só isso acabou tá bom é rafa é eu vou fazer esse processo aí eu tô trabalhando com a gordura alguma dúvida pessoal sobre o processo se tiverem já vão digitando aqui para a gente não estender muito aqui com o excesso de informação misericórdia olha como é que a pessoa me deu gente a batata não dá licença pode embora daqui vai passar no RH ali por favor por favor não fica aqui não sangue de jesus tem poder pronto tá aqui isso aqui é um espiral tá bom ensinar aqui ó é quem foi que trouxe essa menina para cá dá um jeito aqui para mim é vamos lá isso aqui é a batata espiral no tamanho no formato original dela beleza então eu vou cozinhar essa batata ou fazer a pré fritura desse jeito afael cozimento não me dá uma batata inteira aqui a gente tá trabalhando com a batata inglesa inglesa ou asterix bim de baraca qualquer um vai ser a mesma coisa ok nesse processo aqui aqui branqueamento a base de água isso aqui vai ser o cozimento na água ela inteira tá certo rafa mas se eu quiser cortar essa batata já deixar ela cortadinha já para o formato de espiral aqui você vai ter que utilizar o me dá um pano lá pra esse formato aqui que ela já tá espiralada não sei se tá dando pra ver direitinho é que ela já tá cortada nós vamos ter que trabalhar com essa batata com o branqueamento com água e leite água e leite nesse processo ok não tem como fazer isso porque agora que ela já teve contato com a lâmina ela vai oxidar eu vou deixar aqui para tentar ver até no final quanto tempo que ela como o tempo aqui tá úmido né tá chovendo bastante provavelmente ela vai demorar um pouquinho mais para oxidar mas ela tende a ficar pretinha outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui ó deixa eu tentar mostrar nessa é bom aqui pessoal vocês estão observando aqui voltou voltou então beleza vamos lá conexão tava caindo é opa ó vocês podem observar que aqui ela tá mais escura né então e aqui ela vai ter que ter o cozimento por completo ou seja a cor dessa batata ela tem que ser por todo lado o branqueamento é chamado de branqueamento porque no processo que você está cozinhando essa batata ali ela tende a ficar branca esse espaço que tá meio transparente aqui essa cor que tá meio amarelada ela fica totalmente branquinha para cá a branquinha da cor de corretivo não só vai ficar mais branca tá bom não é nada fora do normal é só vai ficar mais branca e ela precisa esbranquecer todinha para validar o branqueamento senão essa ponta aqui ó como você pode observar aqui fica amarelo e aqui fica tudo com formato de queimado com aparência de queimado se não tiver o branqueamento deu pra ver na tela eu espero que sim né talvez seja o seu telefone que seja ruim mas não é isso aqui não então é esse o primeiro passo aí que a gente tem para poder estar fazendo fritura é o branqueamento na gordura a batata já entra inteira já entra inteira do jeito que tá aqui um espiral montado amoleceu aqui aqui o chips você tira e o armazenamento tem que ser feito aqui ó você vai pegar duas hastes para poder essa batata ficar nesse jeito aqui ó ela tem que ficar armazenada desse formato se ela tiver depois da pré-fritura se você colocar em pé ela vai descer completamente ela vai ficar totalmente torta ali igual as do Kaique estão ficando beleza é igual o Kaique citou né que ficou porque eu não vi mas ela vai ficar toda caída aqui pros lados então tem que ser guardada assim no formato do espiral depois que ela gelou você pode ganhar mais espaço que é fazendo o que? colocando essa batata em pé tá certo? você tá colocando essa batata em pé e como que eu posso guardar essa batata em pé dentro do refrigerador Rafael? é trabalhando com um isopor você pode pegar um isopor ali que é isopor mais grosso e fazer as perfurações com palito e colocar tudo encaixadinho ali no isopor ela fica em pé mesmo e congelada depois que essas batatas congelaram depois do congelamento eu posso tirar todas de lá e colocar dentro das box e guardar deixar o armazenamento dessas batatas dentro da box ali continuando dentro do congelador se você tem freezer é dessa forma e se não tem também é dessa forma outra coisa que você pode fazer é deixar essa batata empacotada colocar numa sacola mesmo ela vai estar congelada solta muito cuidado porque já é sensível e aí congelada ainda ela vai quebrar como um pedacinho de gelo mesmo então tome bastante cuidado no manuseio aí dessas batatas colocou dentro de uma vasilha pega uma vasilha box aquele tipo de trufa que você tem ali pra mim é e coloca ali dentro ou pode colocar na sacola coloca depois de congelado coloca dentro de uma sacolinha podem ter várias na mesma sacolinha e coloca ali dentro pronto só tome cuidado pra não ficar no manuseio pra não ficar quebrando na hora de tirar da sacola tome cuidado na hora de tirar da box tome cuidado então é só isso que precisa ser feito tá bom deixa eu ver Débora fez uma pergunta Rafael mas ela no branqueamento na gordura vai ficar mole e deita vai sim vai sim se ela ficar em pé ela vai deitar então por isso que ela tem que ficar é a box é isso aqui tá pessoal rapidinho ó aí só colocar aqui dentro tá bom só colocar aqui dentro aí coloca uma do lado da outra e tá resolvido é só isso aqui que é uma box que vocês podem estar utilizando verifica se essa box aguenta congelamento aquela coisa toda é mas Débora a Débora retratou aqui a pergunta dela então é isso mesmo ela vai deitar mais se ficar na posição quem vai resolver esse impasse aí vamos lá vamos entrar no quesito de gordura Rafael vou fazer meu branqueamento mas a minha gordura é pasteurizada óleo e gordura vegetal ou óleo e gordura vegetal hidrogenada ou óleo e gordura vegetal mais gordura vegetal hidrogenada qual que é o problema nenhum nenhum Rafael vou fazer esse branqueamento com a pré fritura mas a minha gordura ela é quimicada e agora também não há qualquer tipo de problema não tem nenhum problema você trabalhar com a gordura quimicada eu só não sei até hoje porque eu testei poucas vezes e não sei se vai fazer muita diferença eu só quero que você saiba o seguinte é a sua produção pode ser feita da mesma forma eita peste hein a bicha tá morrendo ali eu vou mandar essa menina embora não vai ter jeito não até ela não sabe cortar batata espiral não sabe mais colocar o palito na máquina ali tô brincando que ela tá começando agora tá pessoal agora fica espirrando a gente o dia inteiro aqui tô com medo do coronavírus nessa mulher aí vamos lá eu só quero que você entenda o seguinte aí você quimicou essa gordura não vai ter nenhuma diferença no final tá então você consegue fazer essa essa preparação dessa batata pro branqueamento mesmo que a gordura seja quimicada Rafa se eu fizer só no óleo vai dar certo? não se você fizer só no óleo essa batata vai ficar murcha de qualquer forma não tem mais o que fazer tá bom? não tem mais o que fazer então tem que ser gordura pasteurizada qualquer tipo de pasteurização e gordura ou gordura pasteurizada quimicada somente nesses dois processos aí se for só com óleo não tem o que fazer na pré fritura beleza? congelamento foi pro congelamento a quantos graus? não sei tem que congelar igual você faz com gelo ali coloca pra congelar e acabou aí só descongela dentro da gordura de novo pra fritar tanto quanto se foi feito branqueamento com água quanto se foi feito branqueamento com gordura não importa essa batata ela vai ser validada definitivamente no descongelamento ali só quando ela tiver dentro da gordura ok? se você e se eu fizer isso Rafael? essa batata descongelar e depois eu for fritar vai ficar encharcado como um pano úmido certo? um pano molhado de tanto encharcado que ela fica não presta mais tá bom? se você tem alguma técnica pra poder solucionar isso avisa pra gente compartilha aqui que eu já testei algumas vezes não funcionou e eu sei que não funciona provavelmente não tem muito o que fazer não e tá tudo bem também é melhor congeladinha mesmo é cadê? deixa eu ver empacotamento box ou saco Rafael? qual dos dois é melhor? não tem diferença tá bom? pode ser tanto na box quanto no saquinho mesmo ali você pega uma sacolinha aquelas de supermercado maior coloca tudo ali dentro e ensaca como se fosse ensaca carne mesmo tá bom? aquele saquinho de verdurão que vem no rolo pode ser aquilo ali mesmo Rafa vendi pro meu cliente e agora? aí eu vou vender isso em atacado congelado como é que ele vai fazer o processo de preparo dessa batata lá na loja dele pra essa batata ficar no ponto correto? então assim independente do processo de fritura de branqueamento que você fez tanto com base de água quanto com pré fritura na gordura o que você o que ele precisa fritar essa batata é em temperatura de 160 graus só isso mais nada fez temperatura de 160 graus é só isso acabou fritou 160 graus quanto tempo? colocou a batata colocou a batata no no tacho dele ali essa batata vai ser qual é a quantidade que ele usa? igual a gente lá são 3 litros de óleo só precisa que a gordura passe um dedo acima do palito mesma coisa pra gente aqui se o cliente vai fazer lá é vai fritar a 160 graus como é que ele vai saber que tá no ponto correto? quando a batata boiar ela batata boiou porque ela tá frita ele tem que tá fritando virando ela ali de preferência né se forem se você fizer espirais bem pequenininhos aqui ó normalmente o pessoal vende pra pra restaurantes e lanchonetes eles fazem as espirais na metade desse palito na metade isso aqui dá quase 3 espirais certo? é bem pequenininho mesmo porque aí os caras fazem uma porçãozinha é de batata chips igual ó a gente vai tem um novo aluno que tá chegando aqui pra vocês que é o o Marcos é Marcos? é o dono do busão tá? deixa eu ver se é Marcos o nome dele aqui aí ele faz a porção de chips ali a porção da batata espiral é a mesma coisa você vai encher de batatinha espiral e fazer é tipo uma porçãozinha com um monte de mini espiral de 5, 7 centímetros ali pra sua clientela tá? então você pode fazer isso normalmente quando é são essas lanchonetes eles fazem desse jeito tá bom? é o Marcos mesmo o dono do busão vocês vão conhecer o busão é muito massa o busão é um ônibus gigante é de lanche ali e agora ele vai estar implementando o segmento da batataria lá também a batata já é o carro chefe dele lá e ele vai implementar coisas novas aí vocês vão conhecer também é então essa vocês podem fazer espirais pequenininhos pra essa galera poder utilizar ali e fazer um monte aí é só ficar mexendo mesmo a batata se for um espiral maior desse tamanho aí ela tem que estar fazendo ali girando essa batata mas boiou a batata tá na hora de tirar ela já vai sair provavelmente mais sequinha mais crocante e tá tudo pronto ali e um sabor bem agradável ok? outra coisa que nós podemos fazer nós vamos alguma dúvida aqui pessoal até aqui? parece que não né parece que tá tudo bem tá bem claro né é deixa eu ver se tem mais alguma pergunta serve pra atacado depois? ah tá ah tá sobra da gordura ah fez o branqueamento ali na gordura o que que eu faço agora com aquela gordura? eu tenho que jogar fora? eu perdi? não você pode fritar normalmente gira a quantidade desnecessária da sua cuba pra fazer o trabalho com a sua batata e tá tudo certo não tem dificuldade nenhuma não não tem problema nenhum enquanto aí você consegue reutilizar a gordura do mesmo jeito tá bom? é ah e a água que sobrou lá com o leite o que que eu faço? joga fora aquilo joga fora não tem muito o que fazer não usou hoje acabou de usar vai pro lixo mesmo tá bom? ela vai durar só enquanto você tá trabalhando ali depois é é pro lixo mesmo aí no outro dia faz de novo é água só mesmo e tá tudo certo é vamos lá teve uma pergunta aqui a Debra depois de congelada pode fritar somente no óleo ou na gordura? é seguinte dá pra fritar no óleo Debra mas no o sabor você vai tá perdendo o sabor né é é dá pra fritar mas você deixa eu ver sua pergunta depois de congelada pode fritar somente no óleo? pode fritar somente no óleo ou ou só na gordura pode fritar no óleo pode fritar na gordura pode fritar pasteurizada pode fritar quimicada também nenhum desses tem problema qualquer processo de fritura é normal agora a gordura é vegetal só a pasteurização sem química e sem e e e ou só a gordura pasteurizada óleo de soja e gordura vegetal ou gordura vegetal e hidrogenada vai ficar mais gostosa essa batata se fritar só no óleo você perde sabor o óleo sempre perde sabor até pra vocês entenderem ó o óleo de soja ele o ponto de fumaça dele é de cento e trinta graus gente é de cento e trinta graus que ele é pra fazer arroz somente a gente precisa de uma temperatura muito alta não é pra fritar coisa o óleo é pra complementar tempero esse óleo de soja é pra fazer tempero só a fritura do tempero cozimento de tempero não é pra fazer frituras complexas o que tem que fazer é gordura mesmo mas funciona assim aí você tem que verificar a questão de paladar mesmo o que que vai ficar mais agradável tá bom? a pasteurização óleo e gordura somente para o branqueamento o que que tem? tem como fazer o congelamento com sabor por exemplo cebola e salsa entre outras tem como fazer sim tá? tem como fazer primeiro é com tempero se você vendeu congeladinha essa batata pro seu cliente dê pra ele um saquinho de tempero pega um saquinho de tempero pra gente por favor é ou outra coisa que vocês podem fazer também tá? também pode ser trabalhado aqui se fica bom eu não gosto tá? o que eu vou falar aqui agora é algo que eu não gosto de fazer mas a tempura pode ser feita você faz a batata aqui e faz a tempura cobre a batata faz a pré fritura dela ali e depois tirou ali ela não vai fritar completamente porque senão você queima tá bom tá bom demais aqui é senão você queima então faz a tempura cobre essa batata todinha faz a pré fritura e depois você tira fez a pré fritura leva pro congelamento quanto que é a pré fritura Rafael? a batata boiar boiou pronto que ela liberou a água aí ficou boiando ali frita mais um pouquinho ou boiou você já pode tirar e vai pro congelamento tudinho e tá tudo certo tá bom? então um dos fatos é esse chegou lá no cliente como é que ele vai fritar? 160 graus só jogar na gordura ali dentro e a batata dentro da gordura com a tempura e pronto e nessa tempura você pode trabalhar com a questão dos sabores você fazer essa esses sabores na sua batata aí na tempura nós não vamos fazer o sabor na gordura mais nós vamos fazer na tempura e hoje como nós temos vários tipos de temperos tá? então a gente tem tempero ó esse daqui é o açúcar de chocolate mexicano esse daqui é o tempero chili em pó esse daqui é o açúcar mexicano também é isso mesmo aí tem sal de gato tem uns 300 temperos ali e olha aí o tempero tá tudo lá na loja pra vocês ó tem um monte ali pra vocês adquirirem tá bom? então o que que você pode fazer? vender o congeladinho pro cliente manda pra ele manda um saquinho de tempero lá tem no livro de receitas você mesmo pode fazer os seus próprios temperos e vende manda pro seu cliente ó tá aqui um temperinho pra você usar com as batatas são temperos especiais para batatas fritas e isso aí vai te dar um upgrade aí na sua produção tá bom? então faça dessa forma aí também é... taca essas batatas na fritura pra gente lá no óleo tá bom? no óleo então é isso deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui entendeu Debra? exemplo cebola e salsa entre outras congelar sabor esse sabor tem que ser colocado na têmpora não coloca na batata mais ou você pode temperar essa batata com os temperos que nós temos aqui faz a têmpora frita e vai pro congelamento aí você não precisa saborizar a sua têmpora não o Kaique falou quero que meu espiral fique assim depois de frito tá? aí a questão de temperatura tá errando na temperatura ali tá Kaique? a gente vai vai falar sobre isso já já deixa eu ver bom esses foram os dois os três processos primeiro foi o branqueamento com a batata sendo cozida na água inteira segundo branqueamento com pré fritura com a batata já inteira espirolada terceiro essa batata sendo pré frita e com têmpora e depois indo pra pro congelamento são esses três formatos que vocês podem trabalhar com a batata espiral congelada alguma dúvida específica pessoal? sobre esses processos? que agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto aqui e vamos pra outras referências desse nosso mercado vamos lá? e aí olha aqui ó o isso aqui dá pra fazer mais duas eu acho ainda corta a espiral do tamanho que dá lá que cabe ali pra não montar um fritador todo e tá tudo resolvido vamos lá é dúvida ninguém falou nada então beleza eu vou começar com os outros assuntos aqui vou responder uma pergunta que ficou é faltando aqui pro pro Kaique vamos lá cadê Kaique? cadê? cadê? eu não lembro o que você havia perguntado cadê? cadê? eu não lembro Kaique você fez uma pergunta aqui como tem um monte eu não vou nem ler tudo aqui não mas vamos lá falar o seguinte ah tá Kaique falou minhas batatas estão deitando seguinte esse problema pode ser por N motivos primeiro de todos eles temperatura está colocando a temperatura errada você não está equilibrando a temperatura depois da imersão ou seja independente se você tem um fritador ou fritadeira tacho que é a gás ou elétrico não importa depois desse processo que você colocou ali mesmo que seja no elétrico você vai ter que aumentar a temperatura porque senão ela entra em processo de cozimento quando que a batata deita? na hora que ela está no processo de cozimento ok? então ela tem que bater na gordura já começar a liberar a água e flutuar a própria água tem que empurrar ela para cima por isso que nós colocamos acima do palito vocês já observaram que o limite da gordura fica sempre no palito? sempre fica no palito ali? por isso a gente tem um dedo acima do palito para que essa batata fique girando a própria água que fique sendo liberada ali a água evaporando ela vai fazendo com que a batata fique se mexendo rodando sozinho para facilitar para a gente ficar se matando ali o tempo todo rodando batata espiral no fritador então primeira coisa a sua temperatura depois da imersão colocou tem que subir porque liberou água não baixa a temperatura então você tem que aumentar a temperatura da sua gordura provavelmente você não está cumprindo isso isso é a primeira coisa ah Rafa eu estou fazendo sim então beleza parabéns eu vou te falar qual é a segunda coisa se não tiver corrigir isso primeiro segundo ponto às vezes você está colocando as batatas com o tamanho tem mais uma batata aí? me dá aqui por favor as batatas elas tem tamanhos diferentes tá? e nesses tamanhos diferentes você a a quantidade de gordura que está sendo colocada na cu está sendo para menor e sendo para menor ó opa que show de bola olha o tamanho a diferença dessas batatas aqui são diferenças muito grandes se eu colocar essas duas batatas aqui fizer o espiral dessas duas batatas aqui vai ter diferença no palito o palito dessa daqui ó vamos lá colocar tentar colocar na mesma altura eu acho que é aqui o tempo que essa daqui vai ficar de fora é vai levar mais ela vai chegar no ponto de cozimento então olha só o ponto de um centímetro ou um dedo de gordura acima do palito tem que ser considerado na maior de todas as batatas não é na menor e não sei se está claro para vocês está bem explicado esse lado dentro do curso e vocês ficam fazendo essas coisas é aí ó colocou aqui se essa batata uma é maior do que a outra a gente tem que considerar um centímetro ou um dedo de gordura acima da maior beleza? porque quando essa batata aqui ela está cozinhando ela está evaporando a batata cozida a vapor vocês já comeram vegetais legumes cozidos a vapor? a parte de cima quando está liberando a água ela está cozinhando por isso que a gente já tem que começar a virar essa batata para que ela entre no processo de fritura por um todo para que essa batata toda fique fritando então segunda coisa que pode ser a quantidade de gordura está inferior ao necessário então valide sempre a quantidade de gordura respeitando a maior de todas as batatas as menores vão subir rápido se sair água rapidinho ela sobe e já observaram que a fritura fica sempre limitada ao ponto do palito me dá um palito aí por favor também tá bom? é isso aí vamos ralar vamos ralar essa estagiária gente não estou nem aí estou cagando aí beleza o primeiro ponto que vocês precisam entender é isso Kaique essas duas coisas temperatura colocou vai ter que aumentar me dá o perfurador também vai ter que colocar ali a a batata e aumentar a sua temperatura segundo a quantidade de gordura é relevante aqui Kaique olha o que você está faltando aí para você olha cara é muito simples olha saiu retinho aqui é muita água que tem na batata é inglesa né pessoal então olha já saiu do outro lado lá certinho precisa nem ficar roçando aqui o espaço não que ele tem a calibragem do palito correta então está encaixado aqui encaixei com a pontinha do dedo tá bom? então é isso aqui a outra se fosse do mesmo tamanho olha a diferença que daria tá vendo? então isso vai fazer que o cozimento a vapor na parte de cima ou na parte de baixo comece a acontecer e a sua batata vai deitar beleza? somente essas duas coisas que podem estar acontecendo até o momento uma forma da gente ter mais clareza sobre o seu processo é você pegar essa batata e fazer um mini vídeo um micro vídeo rápido ali é mostrando o que você está fazendo no ato da sua fritura e aí a gente vai ter muita clareza se existe alguma outra coisa que eu não esteja lembrando agora para a gente corrigir no seu processo de preparo ok? beleza alguma dúvida? Kaique entendi Kaique só clareando aqui você está fazendo algumas dessas duas coisas? se você tiver já fica mais fácil da gente saber se você não tiver aí a gente verifica também o que pode ser depois ok? vou fazer um vídeo depois show de bola vamos lá agora falar sobre uma outra coisa que é o principal tema da nossa é do nosso webinário desenvolvimento de produtos nós acabamos de desenvolver é um produto diferente tá é para nosso processo o Kaique falou estou fazendo a imersão a 180 graus você tem certeza que está fazendo a 180 graus tem que fazer essa calibragem aí pega o seu termô tchum taca em cima lá é às vezes você está colocando com a temperatura baixa provavelmente essa temperatura sua que você está colocando está errada tem um erro na sua temperatura inicialmente tá? então vamos lá desenvolvimento de temperatura desenvolvimento de produto vamos lá continuar desenvolvimento de produto a partir desse momento que você entendeu que já dá para fazer muitas outras coisas com batata espiral além de trabalhar em atacado você consegue trabalhar com essa batata em festas para para você pegar um colaborador e falar não tem como ir não tem como andar que as pessoas não sabem fritar a batata e tal aí tem que montar dá um trabalhão danado lá então o que você pode fazer? faz esse processo aqui manda lá contrata uma menina acima dos 18 e manda trabalhar lá na festinha de aniversário no evento só ir fritando tá bom? é só colocar é só pegar está congelado e fritar ela não precisa saber esse processo de calibragem colocou a batata ali a 160 graus não tem mais o que fazer é do começo ao final tá? colocou a 160 graus a menina ou o rapazinho que estiver lá trabalhando para você só precisa ficar mexendo as batatas não tem muita conversa não e aí vai fritar tudo do começo até o fim a 160 graus não tem modificação se você fez o branqueamento das suas batatas ok? então facilita muito para que você tenha um produto da mesma qualidade que você está acostumado a oferecer no seu mercado aí tá bom? então já pensa nisso aí para vocês desenvolverem um novo formato de produto você indo ou não você pode ter alguém trabalhando para você outro produto que a gente desenvolveu aqui hoje é que esse formato da batata espiral pode ser comercializado você pode fazer um monte de batatas espirais de 5, 7 centímetros aí 10 centímetros e fazer um saco aquele saco grande selado cheio de batatinhos como se fosse um saco de 2 quilos ou seja 1 quilo de batata espiral ou meio quilo de batatas espirais congeladas em pequenas espiraizinhas de 5 a 10 centímetros decide o tamanho que é mais confortável para você e você vende aí para lanchonetes hamburguerias restaurantes pizzarias churrascarias trailers food trucks outra coisa para outras pessoas você pode vender também para a pessoa que vai fazer a festinha de aniversário ela coloca a pessoa que coloca a mãe para poder fritar coloca a vizinha para poder fritar quem ele mesmo frita lá na hora e assim sucessivamente então existem outros formatos de produtos que a gente está fazendo e é esse formato que você pode estar desenvolvendo para expandir o seu negócio empresas que já tem ah eu já presto serviço para festas bufês por exemplo você pode chegar lá no bufê e vender em atacado para ele os quilos de batata espiral já congelada e ele trabalha lá no dia lembrando uma coisa muito importante da gente entender essa batata tem que ser mantida congelado o tempo todo se for frita se ela descongelar ali e depois for frita ela vai encharcar então é importante que vocês tenham é consciência disso aí que essa batata fique resfriada ali congelada o tempo que for necessário senão ela começa a ter problema ok? mas se vai se chega a poder ter esse problema que que vocês podem resolver com isso aí é trabalhando com a batata no segundo processo de branqueamento que é trabalhado com a têmpora ok? só isso e mais nada dúvidas em cima desse processo? tomara que sim tomara que sim vamos lá bom agora nós vamos falar o desenvolvimento de outros pratos bom ontem nós estávamos falando sobre o processo da páscoa a gente tá chegando a páscoa então é hora de vocês inovarem o que que a gente vai fazer então as batatas a partir quer dizer as batatas não o que a galera vai apresentar agora no mercado com muita frequência vão ser os produtos revestidos de chocolate ou feitos de chocolate em vários formatos e assim sucessivamente então é importante que vocês comecem a aplicar algumas receitas que a gente tem lá na própria no próprio treinamento que é por exemplo a chocotata se você não dá consegue trabalhar com a chocotata ainda dê um jeito que é só colocar chocolate em cima pegar M&M's e jogar em cima aqueles M&M's pequenininhos confetes que você tem aí para poder trabalhar com essa confetes de chocolate tá? para você trabalhar com as suas batatas em cima disso aí o que que pode ser feito? esse período nós vamos começar a ter uma ascensão aí da saborização das batatas com mais com sabor mais agridoce então trabalhar com doces chocolates é pensar em outros pratos tem a galera que gosta de misturar muito aí as batatas você pode pegar outras frutas para poder trabalhar junto com essas batatas é e oferecer para sua clientela desde a batata espiral a chocotata e se você não quiser não queria trabalhar com chocolate aquela coisa toda então a gente tem outros temperos esse daqui é o é o açúcar de chocolate mexicano cara isso aqui tá dentro do livro de receitas da Batatolândia temperos e especiarias pega o livro e faça é uma receita simples demais de você fazer vai chocolate um pouquinho de açúcar é um pouquinho de sal bem simples mesmo você consegue fazer esse tempero aqui adocicado então você pode oferecer é para quem não quer investir em chocolate pode investir em temperos aí oferecer para o seu cliente e já fala já experimenta o prato que a gente vai ter é da páscoa então no período de páscoa período não é no dia da páscoa tá isso aqui não é que nem natal que lá no dia você faz o peru depois passa o ano inteiro você tem que comer o peru tá é no período da páscoa já temos a batata da páscoa a batata do coelho sei lá e aí você já consegue apresentar é produtos como esse os temperos os molhos os recheios agridoces já para poder flexibilizar um pouco mais as suas vendas aí expandir a sua venda no seu mercado ok próxima coisa que a gente tem chips uma forma de vocês fazerem chips para a páscoa agora é o que que eu fazia muito na páscoa com as chips existem algumas latas latas feitas de pet tá aquelas latas feitas de pet que o pessoal coloca é é para fazer artesanato para fazer artesanatinho lá aí ela é uma garrafa de pet aquele plástico transparente e com tampinhas em cima então uma coisa que você pode fazer você que é do curso de batata chips aí ou você que já sabe fazer batata chips pega a batata chips e mergulha essa batata chips a metade dela no chocolate deixa esfriar ou você reveste completamente essa batata no chocolate e deixa esfriar tá bom simplesmente isso feito isso deixou esfriar essa batata ficar ali um doce uma batata de chocolate na verdade ou só coloca o chocolate até a metade esfriou endureceu ficou na temperatura certinha você pega essas batatas e vai tudo para dentro dessa vou tentar encontrar uma foto dessa embalagem para vocês mas dentro do curso de batata chips você já tem lá na área de bônus tá bom aí você pode fazer o potinho e encher esse potinho com as batatas chips com sabor de chocolate uma coisa que vocês tem que tomar cuidado é que tem batateiro que está trabalhando que trabalha com a gordura que já tempera muito perto e aí acaba salgando essa gordura quando salga a gordura ou você está trabalhando com o sal líquido se você fez uma pasteurização pessoal da batata chips aí ó se você fez a pasteurização da sua gordura com sal líquido não pode pelo amor de deus usar primeiro que se você fizer fritar essa batata com sal líquido e depois você tirar e colocar essa batata no chocolate ela vai fazer com que o chocolate desglui quebre todinho aí vira uma coisa horrível dentro da sua embalagem tá bom adivinha como é que eu descobri isso pessoal fiz uma produção fui atender uma festa era eu não lembro se era páscoa se era natal se era dia das crianças era alguma coisa assim aí eu fiz um monte de pote só que eu já estava trabalhando com a gordura falei não vou trocar a gordura fazer com essa gordura mesmo só que eu já tinha feito pasteurização com o sal líquido o que que aconteceu a minha gordura meu sal líquido virou um fóbico ali na minha batata trincou o chocolate inteirinho aí algumas batatas que o pessoal foi comer tava salgado com açúcar meu deus mas pensa numa coisa horrível e aí eu tive uma briga com o cliente o cliente que brigou comigo né mas eu fiquei valente demais porque ele me xingou e tal fez uma festa foi dia das crianças então vocês tomem cuidado com isso se tiver fazendo processo se tiver feito pasteurização da gordura com sal líquido não pode fazer a batata pra ser agridoce porque ela fica com a concentração do sabor salgado aí vocês podem fazer o mergulhamento ali e montar e vender esse processo com chocolate essa batata vai durar da mesma forma o mesmo tempo que a gente tem tradicionalmente ali de 120 dias sem qualquer tipo de problema tá bom pra páscoa vamos lá lata de chips né eu já falei a espiral como é que é feita a espiral esse mesmo processo que eu acabei de falar com vocês de fazer espirais pequenininha e daí tá pronto de fazer espiral pequenininha e vender congelada vocês podem fazer essa batata espiral já frita e depois pegar a metade do espiral daqui não tem problema não tá então vamos lá ó uma espiralzinha aqui ó você pode depois um cheiro maravilhoso é pega essa batata depois de pronta aqui e mergulha ela no chocolate só um lado dela você pode deixar um lado é fechado ali e o outro sem ou você pode regar essa batata todinha se for em mini espirais o que que você pode fazer é pegar e montar tudo dentro de uma lata também e oferecer pro seu cliente também outra coisa que podem ser feitas aquelas cestas de palha que a gente compra pra fazer artesanato fazer tudo isso e colocar dentro das cestas de palha quando a espiral for grande de 30, 40 centímetros aí 25 centímetros pra frente aí vocês montam tudo isso dentro da cesta de palha pra comercializar pra clientela ok está quebrando todinha bom é isso agora que delícia tem que colocar sal olha que lindo aí ó mini espirais então você pode fazer desse jeito aqui congela leva pro seu cliente se não quer vender por você mesmo vai lá enche o coloca no chocolate na metade dela aqui com chocolate até o ponto do palito e você pode vender a batatinha de páscoa aí com chocolate que vale muito a pena é extremamente é lucrativo isso aqui e é uma ideia totalmente inovadora né que não encontra nada é no mercado a respeito então quando a gente faz isso gente nós estamos desenvolvendo tá sem sal é não não então faz lá não vou ficar sujando na mesa não você estagiário tá foda ó tá dizendo não sou estagiário não você já é demissão né tá certo vamos lá é em cima disso aí nós vamos desenvolver outros produtos então vamos lá novos formatos de produtos como é que você pode expandir você trabalha hoje com batata espiral e falar olha eu só tô vendendo na rua na minha barraquinha ou só na produção em atacado como é que eu poderia expandir isso ainda mais ali na minha produção então ó que lindo gente é muito bonito é muito bonito muito bonito mesmo olha que coisa maravilhosa sequinha 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 técnica avatar tá tá vendo que coisa mais linda do mundo é começa comendo dá vontade de ficar comendo agora então vamos lá desenvolvam serviços em cima disso aqui tá desenvolvam outros serviços para vocês comercializarem criem formatos de pratos que usando a mesma coisa que pode facilitar a vida de você para vocês e até mesmo a lucratividade então voltando lá na questão do delivery você pode fazer um processo do delivery quem tá lá na comunidade dos alunos vou pedir para um cara que faz muito bem hoje o processo do delivery é o Kaique Kaique eu queria te pedir para você compartilhar até um pouquinho mais de foto com a gente lá na comunidade se for possível se não for um problema para você compartilhar o seu cardápio ali até para a galera entender ter uma inteligência de mercado aí naquilo que já está funcionando no seu empreendimento e eles tentarem replicar o Kaique fez umas fotos muito mais bonitas do que as minhas ali então eu já aconselho que vocês acompanhem também olhem lá tudo bem direitinho e vocês podem se ele não se não for nenhum problema fazerem a a ideia que ele está apresentando ali então como é que é a ideia se eu tivesse que comercializar só desse formato hoje pelo delivery daria certo? sim daria certo sim tá bom? dentre tudo como tem taxa de entrega é um produto que demora um pouquinho mais até chegar no seu cliente e a gente precisa colocar um valor mais agregado é melhor que você faça essa batata modelando como o Kaique está fazendo com a bandejinha dele ali já bonita pra caramba aquela bandeja fazendo uma regagem um recheamento dessa batata com vários molhos ali com vários molhos não com vários recheios bacon, presunto acho que calabresa bacon, frango então vocês podem fazer a mesma coisa pessoal pegar aqueles queijos que vem processado que já vem até num saquinho na minha época não tinha essa parada não pega um saquinho e você vai espremendo em cima ali fica muito gostoso e você agrega mais valor parecendo que é um prato bem maior do que o que ele é e além disso não é algo que fica que onera muito no valor no preço, no valor onera bastante graças a Deus mas no preço não onera muito pra gente e aí você tem um produto de mercado que começa a disputar com outras opções desse segmento que o Kaique já está fazendo ali que vocês devem acompanhar Kaique, aproveitando fala o nome da sua batataria aqui pra gente acompanhar nas mídias sociais galera vai todo mundo lá no Kaique brothers peitos brother peitos acho que alguma coisa assim compartilha aqui pra gente vocês podem estar fazendo isso e expandindo a engenharia de cardápio então o que que eu quero salientar pra vocês que trabalham hoje com a batata espiral trabalho com a batata espiral o próximo engenharia de cardápio que vocês vão fazer é com a própria batata espiral trabalhar com esses recheios para iniciar uma produção e distribuição através do delivery e também fazendo essas modificações que a gente citou aqui agora vender essa batata congelada produzir em atacado com essa validade de 120 dias prestar serviços e hoje sabendo que você só precisa de um fritador quando o formato for desse jeito aqui você fez o branqueamento da batata desse formato aqui pequenininha ou até mesmo da grande aqui sim depois dessa batata branqueada o seu tacho aquele tacho pasteleiro vai funcionar então se você vai montar várias barraquinhas distribuídas em várias festinhas aí você pode comprar tachos tá pra poder fritar essas batatinhas lá não precisa você trabalhar com com um fritador específico pra isso lembrando se você puder fazer isso melhor agora é um investimento se for pra rua mesmo não sei se é tão necessário porém vão ter festas que a galera vai gostar muito da batata espiral só que vão ter pessoas que vão querer mesmo trabalhar com a batata consumir a batata palito que enche o buchão deles de lombriga de batata então vocês tem que levar a consideração de um equipamento que te sirva também a longo prazo tá bom então fazer isso pensando já um pouquinho mais lá na frente do nosso processo de preparo delivery produção em atacado congelada é a própria produção em atacado tradicional bom beleza alguma dúvida a respeito até aqui ó tá aqui galera o Kaique já deixou pra vocês arroba brother espeto brother espetos brother espetos tá bom arroba aí aí vocês já podem copiar aqui vai lá galera transforma isso numa família que o cara não tem como fugir de você tudo que você fizer ele pode aplicar no dele o que ele fizer no dele você aplica no seu e aí vai cada um entendendo que que tá funcionando melhor pro outro vocês não pagam royalties por isso aqui certo aqui isso aqui é um treinamento fechado pra vocês mas vocês não tem royalties então é hora de vocês compartilharem quando vocês recebem quando vocês pagam royalties tudo que eu vejo funcionando pra um eu vou apresentar pro outro dentro de tudo como vocês não estão fazendo isso vocês mesmo podem ter esse network aí pra gerar maior resultado em cima do negócio tá bom então tenham essas parcerias busquem mesmo vai lá chega na comunidade ó pessoal testei essa campanha de venda aqui testei com esse molho olha o que que aconteceu alguém tava falando esses dias aí na comunidade que fez um molho de goiaba eu comi há um pouco há uns dias atrás em São Paulo é um molho de maçã apimentado gente que coisa mais deliciosa era numa tortinha um creme era molho era molho não era creme não era um molho de maçã apimentado coisa mais deliciosa do mundo entendeu então assim são coisas que a gente traz diferencial se o cara for hoje no mercado trabalhar você vê que tem muita gente aí eles vão lá na pipoca pipoca web eu acho que chama não lembro mais o nome e vão lá e compra temperinhos de presunto o temperinho agora de salame porra vamos sair dessa parada se é de bacon pega o bacon frita faz uma farinha de bacon tá bom farinha de bacon não é farofa de bacon não faz uma farinha de bacon rega ali coloca o queijo por cima e rega com a farinha de bacon pra vocês verem tem tudo isso dentro do livro de vocês usem aquelas receitas lá não se limitem a fazer algo mais original vocês já estão com uma ideia extremamente criativa originalizem ainda mais essas ideias que vocês tem ali e usem os livros de receitas também tá bom então é isso é nossa aula de hoje é pra que vocês entendam daqui pra frente vocês precisam desenvolver novos produtos focados em cima desse do produto que vocês já tem em mãos que vocês já tem em mãos depois disso aí já tô na com a batata suíça pra onde que eu vou agora eu já tô com a batata espiral pra onde que eu vou agora eu te aconselho ir pra batata palito ir pro treinamento faz o curso de batata palito ali aprende todo o processo e desse processo vocês vão expandir ainda mais por quê? a lucratividade com batata palito ela chega a ser 10, 30, sei lá 50 vezes maior que a batata espiral tá bom? Rafa não quer trabalhar com batata palito qual é a segunda opção pra não precisar ter outros equipamentos? é trabalhar com a batata suíça tá? mas se a gente tá falando de faturamento o caminho, a jornada é simplesmente esse depois da batata palito suíça e depois da suíça a batata recheada recheada depois da palito quem dá mais dinheiro, Rafa? batata recheada é que dá mais dinheiro depois da recheada quem dá mais dinheiro? batata suíça tá bom? então são esses os caminhos que a gente precisa complementar no nosso negócio desenvolvendo uma engenharia de cardápio e fazer um crescimento pra desenvolver novos produtos a partir do momento que você pega um próximo produto aí nós vamos desenvolver outras ideias em cima só daquele prato só daquele prato vamos pegar batata espiral já acabamos hoje de aprender eu acho que umas 8 formatos novos que a gente pode trabalhar com essa mesma batata aqui pra aumentar a nossa lucratividade depois que você for pra batata palito por exemplo nós vamos fazer a mesma coisa aí lá você vai aprender pra batata no cone batata de refrigerante vocês não conhecem batata de refrigerante aí tem torre de fritas aí tem as porções de barca tem porções junto com pizza tem a própria pizza de pizza aí tem o pão de batata frita então assim tem um monte de coisa tem cachorro quente de batata frita é... sei lá tem trilhões de formas de coisas que você pode estar fazendo aí e você expandir mas... suguem ao máximo potencializem ao máximo é... reproduzam ao máximo o produto que vocês têm em mãos pra gerar maior resultado financeiro no negócio de vocês tá bom? então... como não tem nenhuma dúvida até agora só o Kaique falou que foi buscar a filha vai com Deus Kaique é... essa é a nossa aula de hoje tá? na aula de amanhã às 15h se não tiver chovendo muito aí a gente vai acabar atrasando choveu... é... choveu... é... nós vamos falar e fazer as suas batatas espirais aqui na hora igual a gente fez aqui ó tá ali ó... tá prontinho quem fez ali ó... a Leticia fez essas batatinhas pra gente sequinha crocante olha só ó... ó... tá vendo alguma gota de gordura? tem não tá tudo zeradinho aqui fez batatinha chips tá ali comendo sozinha minha boca enchendo d'água mas tá tudo bem e amanhã nós vamos fazer esse processo é... ao vivo pra você o que que você vai precisar pra amanhã? gordura pasteurizada sem pasteurização quimicada sem quimicar não importa as batatas você pode trazer batata espiral e pode trazer batata inglesa aí só tinha inglesa aqui nesse momento as outras já foram todas usadas traga a batata que você tiver em mãos e o seu equipamento tá bom? então vai pro lugarzinho você tá com seu equipamento ali pra você poder trabalhar provavelmente vocês não vão aparecer na tela então fiquem tranquilos pode ser no lugar que vocês quiserem aí só que aí vocês vão mostrando o que que está acontecendo se vocês quiserem compartilhar rapa eu queria aparecer no vídeo também é... eu não sei se vai ter como porque eu não sei como é que faz isso aqui e eu vou estar fazendo esse processo sozinho aqui é... mas dentro da comunidade vocês vão poder postar um mini vídeo lá do resultado da produção de vocês então se você tá com alguma dificuldade desde montar essa batata de perfurar a batata é... de passar o palito nela de cortar essa batata no equipamento é... de habilidades com o fritador com a fritadeira com o seu tacho eu vou ensinar vocês como é... podemos resolver isso dentro de uma hora e vinte nossa aula amanhã terá uma hora e vinte vai ser quase o tamanho dessa daqui só que vai ser um negócio bem mais intenso então separa tudo deixa tudo pronto no que eu estiver fazendo aqui você repetir aí é... no seu processo e começar a sua jornada outra coisa que vai rolar amanhã até... é... as... as... dezesseis e vinte nós vamos estar de quinze das três horas às quatro e vinte da tarde horário aqui de Brasília nós vamos estar falando de batata palito de... quatro e trinta até... as... cinco e vinte nós vamos estar falando de batata palito é isso? não porra mas tá foda espiral de três até as quatro horas espiral de quatro... de quatro até as cinco horas nós vamos falar de batata palito beleza? aí depois no sábado nós vamos falar de batata chips pra galera da chips no domingo aí nós vamos pro pessoal da batata recheada e batata palha é... na segunda aí sucessivamente tá bom? amanhã o que é que nós vamos aprender? correção de processos e logística da montagem do negócio de batata espiral na batata palito nós vamos fazer correção não é nem correção de processo nós vamos fazer um processo novo de branqueamento dessas batatas só com base de água ok? nós não vamos trabalhar com pré-fritura mas também teremos pré-fritura nesse processo ali tá bom? esse foi o nosso webinário de hoje é sempre um prazer essa aula vai ficar gravada pra você até o momento só nos links depois essas aulas serão recolocadas dentro da nossa comunidade de alunos até lá você pode estar assistindo por aqui basta clicar no link e assistir depois que eles saírem do ar Rafa Cadê a aula? aí você vai acessar a área de membros lá dentro do Hotmart e você vai ter acesso a todas as aulas pra você Deus abençoe e a gente se encontra amanhã fiquem com Deus se Deus permitir tá bom? tchau 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 tchau